Música 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 Olá, boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade em nome do Shopping Marins, que você integrar sempre o Carujino, de estar aqui com vocês nesta noite maravilhosa e desejo boa sorte a todas as comunidades aqui. Na verdade foi super difícil porque cada uma eram maravilhosas, tinha estilo delas única, mas foi difícil. As qualidades que eu estava procurando, quem das Miss Foz do Iguaçu vai representar a cidade de Foz do Iguaçu. Então, olhei muito nas posturas delas, olhei muito nas caráteres delas e as opiniões delas sobre o que elas pensam do Foz do Iguaçu e da trinacional que está com o Paraguai e a Argentina. E dessa decisão escolheu. O que a gente vê numa mulher para ser representante de Foz do Iguaçu? Ela tem que ter carisma, os traços do rosto tem que ser bonito, o corpo mais longilíneo, para ver se ela nos representa bem para o Miss Paraná. A qualidade das meninas são muito bonitas, essa que é a realidade. Eu acredito, tomara que a gente tenha escolhido aquela que melhor vai nos representar. É um pouco difícil, porque as nossas candidatas são muito belas e nossa candidata eleita será uma forte concorrente, com certeza. Como escolha, a gente sempre tem uma escolhida, uma preferida, aquela que a gente percebe que se solta mais, que ela é mais simpática. Mas, sendo de Foz do Iguaçu, o coração fica apertadinho para que a escolha seja a melhor para a nossa competição depois em Miss Paraná. Uma experiência muito interessante. Nós tivemos todas candidatas com potencial para ser as nossas representantes de Foz do Iguaçu, a nível estadual. E eu tive a felicidade de escolher a nossa representante e escolher os itens da maneira que a pessoa se postou. Também vi o lado da inteligência, porque nós precisamos de uma representante à altura da nossa sociedade. E eu acho que contribui muito para que fosse sucesso. E eu sei que ela vai representar a gente com a maior dignidade possível. Uma salva de bobas nessas candidatas maravilhosas que estão aqui desfrutando e com certeza o coração batendo a mil por horas, né? A mil por horas nessa noite especial. Eu quero convidar aqui ao palco a nossa querida Sônia Camargo Atelier. A Sônia Camargo que trouxe aqui esses belíssimos vestidos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de representar com as minhas peças essas meninas maravilhosas, que são as representantes das mulheres iguaçuenses. Então, é com muito prazer mesmo, com todo carinho. E elas foram todas maravilhosas, estando ali no meu espaço. Eu estou muito agradecida mesmo e torço para todas. Gostaria que todas ganhassem o primeiro lugar. Mas, infelizmente, eu sei que é uma só que vai ganhar essa noite. Mas todos estão de parabéns. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí O segundo PIS Pós-Iguaçu Raquel Andrade A Sônia Camargo Atelier 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 Se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva 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 no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL